Já pensou em colocar a mão na massa e criar eventos incríveis? No laboratório de RP da Casper, os alunos fazem isso e muito mais. Veja agora uma matéria sobre o Casper Dien. O laboratório tem a possibilidade do aluno de RP ver várias funções de relações públicas. Então se for pensar na principal, para mim foi a parte de eventos, que a gente pôde trabalhar montando eventos e participando de alguns, que atualmente é a área que eu estou trabalhando dentro de uma empresa. Então dentro do laboratório a gente tem duas grandes funções. Uma parte laboratorial em eventos, então toda a parte de eventos de RP é feita, capitaneada e cuidado com todo o carinho pelo pessoal do Lab. E a parte do Casper Dien, que é uma parte onde a gente tem uma mini agência de comunicação digital com as suas quatro funções principais, dividido nos alunos do primeiro e segundo semestre. O nosso maior projeto é o Casper Dien, um Instagram de relações públicas, onde os alunos de RP fazem conteúdos para passar para as outras pessoas de fora conhecerem, entenderem um pouco mais sobre o curso. Transformar o Insta que a gente tem de relações públicas de uma forma totalmente quadrada, muito formal, para um Insta muito mais dinâmico e muito mais próximo do aluno. Então essa reformulação foi muito legal. Dentro do laboratório a gente tem quatro funções, estão separadas por equipes e temos planejamentos, que são as pessoas que cuidam de fazer as planilhas mensais e semanais de cada post que vai acontecer no mês. Temos as pessoas de design, dentro de design tem tanto o Reels quanto o Feed e elas cuidam desde a edição até o próprio design dos posts que vão acontecer. Temos as meninas de BI, que cuidam da análise de dados desses posts e a redação, que são os roteiros de cada post, legendas, hashtags, essas coisas. Como eu falei nessa reformulação do Instagram, eu tive que sair muito da criação de posts táticos e posts muito básicos para mais vídeos e coisa muito mais dinâmica. Então era uma coisa que eu não sabia fazer e foi uma coisa que eu gostei muito de fazer e que quando eu falei no meu trabalho hoje, ah, quer que eu edite um vídeo para o Instagram? Foi uma coisa que eu fiz, eles gostaram, então foi mais uma função que eu ganhei no trabalho. No laboratório, a gente tem em torno de seis eventos a sete eventos no ano e serve justamente para fomentar a prática de relações públicas, ampliar o conhecimento dos alunos frente aos trabalhos, ganham o prêmio, enfim, e também, principalmente, fazer essa galera trabalhar e ter mais experiência. Então o evento é uma parte muito importante do laboratório de RP. A minha parte do que eu faço no laboratório é mais voltado aos eventos de relações públicas aqui da Casper. Casperianas, por exemplo, que é um evento super importante para a gente, mas eu acabo cuidando mais da parte de formulários pré-evento, de organização do evento. E também quando acontece no final, a gente sempre faz uma entrevista, faz uma cobertura do evento, quem está presente, e depois para soltar no próprio Casper D. Participar dessa parte mais backstage, de fazer o pré-evento, o pós-evento, então acho que foi a parte que eu mais gostei de fazer e a parte que eu mais me orgulho de ter entregue. O evento Vozes Negras que eu fiz com o professor Daniel em 2022, que foi o primeiro grande evento pós-pandemia com o teatro, com o público externo, que foi um evento que toda a faculdade abraçou os coletivos, tanto da Casper quanto de outras faculdades, então que foi um momento muito bacana por ser um evento novo, que no ano seguinte rendeu o mesmo evento, só que com outra temática, e foi temática de mulheres, e que foi muito legal fazer todo o processo desse evento, desde a criação até o momento do evento e o pós-evento, vendo como foi legal ouvir ex-alunos contarem as experiências deles dentro da Casper no mercado, e também falar de uma temática tão importante que é a representação negra no mercado de trabalho. O laboratório traz toda uma experiência, toda a base para a gente ir para uma empresa fora da faculdade, fora do meio acadêmico, então acho que ter no currículo, que eu já fiz eventos, planejamento, BI, marketing digital, todas essas partes que a gente participa e que a gente faz no laboratório, eu acho que agrega muito no currículo.